Olha, primeiro eu não poderia começar a falar com vocês sem pedir desculpas pelo atraso. Eu sei que vocês estão aqui há muito tempo. A gente está, nós tivemos que fazer uma reunião com os reitores das universidades dos vales do Jequeteu e Mucuri. Uma reunião extremamente importante, porque na verdade o atual governo golpista está fazendo um aborto na educação brasileira. Tudo aquilo que nós estávamos construindo de sonho, construindo universidades novas, construindo extensões universitárias pelo Brasil inteiro, fazendo o PROUNO, o FIES, o REUNE, fazendo os institutos federais, as escolas técnicas, fazendo com que o povo brasileiro pudesse sonhar em ser um povo altamente bem formado e bem informado. Investindo em ciência e tecnologia, me parece que eles resolveram desmontar o que nós fizemos pela educação brasileira, abortando o futuro desse país, porque sem investimento em educação, o Brasil nunca será uma grande nação e o Brasil não será uma nação competitiva a nível internacional. Esse país, para ser um país competitivo a nível internacional, ele tem que investir muito em educação, ele tem que investir muito na nossa juventude, ele tem que investir em pesquisa, tem que investir em ciência, tem que investir em tecnologia, e esses investimentos não têm preço, a gente não pode permitir que uma medida ou uma emenda constitucional feita pelo governo, a pretexto de cortar gasto, venha cortar exatamente nos investimentos que a gente estava fazendo na educação desse país. Na verdade, eu queria que vocês compreendessem que investir na educação nesse país é recuperar tudo o que não foi feito até 1920. É importante vocês lembrarem que este país, além de ser o último país a ter a independência, além de ser o último país a abolir a escravidão, além de ser o último país a garantir o voto da mulher, o nosso Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Enquanto o Peru teve 1550, enquanto o Paraguai e o Uruguai tiveram nos anos, no século XVII, ou seja, o Brasil só fez ter a primeira universidade em 1920, o que é uma vergonha, numa demonstração de que a elite política desse país nunca se preocupou com investimento em educação, porque para eles, filhos de trabalhadores, filhos de gente pobre, de camporese, não merecia estar na universidade. A universidade era para uma pequena elite que podia estudar em bons colégios e depois poderia passar no vestibular ao pobre e às meninas pobres um trabalho de empregada doméstica, um trabalho de cortador de cana, um trabalho de lixeiro, de ajudante de pedreiro, de pedreiro. Não que essas profissões não mereçam respeito, mas é que nós queremos mais. Nós não queremos só ser pedreiro, queremos ser engenheiro. Nós não queremos ser só cartador de papel, nós queremos ser médico, detista, advogado, diplomata, sociólogo, psicólogo. Nós queremos ser muito mais e é por isso que nós temos que garantir a nossa juventude o direito de cursar a universidade. E essa reunião com os reitores, que era uma reunião para demorar duas horas, demorou quatro horas. Então nós chegamos atrasados, comemos marmiteques no nosso ônibus, comer de marmita no ônibus não é fácil, mas nós comemos, comemos também prazerosamente. E depois eu achei, meu querido prefeito Padre Maurício, eu achei uma pena. Primeiro a gente prejudicou o povo demorando para chegar e depois a gente ficou numa agonia. Vai visitar o Museu Guimarães Roda ou vai visitar o povo? Ora, então a gente precisava cumprir as duas agendas. Fomos correndo lá visitar o museu, nem conseguimos ver tudo. E chegamos aqui, nem conseguimos ver todo o povo também, porque uma parte tinha ido embora. Ou seja, significa que algum dia nós temos que voltar aqui pra ver vocês e pra ver outra vez o Museu Guimarães Roda. Gente, eu vou, não vou falar muito porque eu sei que nós já estamos aqui há muito tempo, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. Há uma coisa que a gente não pode permitir que aconteça nesse país. Esse país aprendeu a acreditar em si. Esse país aprendeu a ver a possibilidade das pessoas mais pobres acenderem um degrau na escala social. A gente já não quer mais ver esse país dividido entre a senzala e a casa grande, porque a gente não quer mais ninguém morando na senzala. A gente quer ocupar um andar da casa grande ou vários andares da casa grande. A gente aprendeu a ganhar um pouco mais. O salário mínimo aumentou. Os aposentados passaram a ter esperança. As trabalhadoras passaram a ganhar um pouco mais. O salário aumentou. A gente começou a comer melhor. A gente passou a ter televisão moderna, geladeira moderna. Passou a comprar carro. A gente passou a comer carne melhor, comer frango melhor. A gente passou a ter direitos que antigamente a gente não tinha. Ou seja, o povo estava mais feliz. O povo estava mais sorridente. O povo estava mais esperançoso. E o que nós fizemos de milagre? Nada. Nós apenas colocamos o povo pobre na economia brasileira. Se para eles o povo pobre era a desgraça desse país, para nós o povo pobre passou a ser a solução desse país quando nós os incluímos no orçamento da União e passamos a gerar emprego nesse país. No período da Dilma e no meu período, em apenas 12 anos, nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Nós legalizamos e formalizamos mais de 6 milhões de micro e pequenos empreendedores. O nosso povo passou a ter esperança, recuperou a autoestima e o Brasil passou a ser respeitado no mundo. Quando o povo mais pobre teve ascensão, começou a entrar na faculdade, nós começamos a ver meninas negras na periferia estudarem medicina. Nós começamos a ver gerente de banco negro, dentista negro, médico negro. Parece que isso começou a incomodar uma parcela da elite brasileira. Então, resolveram tirar a nossa Dilma da presidência da República, demonizando ela e demonizando o PT. Pois bem, venderam uma mentira para a sociedade brasileira, dizendo que o Brasil ia melhorar quando a Dilma saísse. Pois bem, colocaram um golpista lá e praticamente uma quadrilha dentro do Congresso Nacional votou para tirar a Dilma. O que é que está acontecendo com o Brasil hoje? Como eles não têm competência para governar? Eles estão vendendo o Brasil. Eles estão vendendo o petróleo, que era nosso, e que a gente tinha aprovado uma lei para garantir 75% do roeto do petróleo para a educação brasileira, para a ciência e tecnologia e para a saúde. Eles estão vendendo para as grandes empresas multinacionais. Eles desmontaram a indústria naval que nós criamos nesse país para diminuir a dívida com as nossas exportações. A gente voltou a construir navio, a gente voltou a construir sonda para Petrobras, a gente voltou a construir plataforma para Petrobras, e eles destruíram isso comprando da China e da Coreia. Eles estão destruindo a indústria de ar e de gás. Agora mesmo, eles isentaram de imposto toda a gasolina e todo o óleo importado do exterior. Agora que a gente tem o pré-sal e que a gente é autosuficiente, e agora eles querem vender o Banco do Brasil. Eles querem vender a Caixa Econômica Federal. Eles querem acabar com o BNDES para que esse país não tenha instrumento de elaboração de política econômica. Quando veio a crise de 2008, que o mundo inteiro quebrou, e que eu disse que a crise aqui seria a marolinha, quem salvou o Brasil foi o BNDES, foi o Banco do Brasil, foi a Caixa Econômica, colocando dinheiro para fazer financiamento e crédito nesse país para que a gente pudesse continuar sobrevivendo. Então, companheiros e companheiras, não dá para a gente ficar esperando o tempo passar e que um dia eles vão melhorar. Eles não vieram para melhorar. Eles vieram para piorar. Quem quer melhorar não rouba o poder do outro através de um golpe. Quem quer melhorar disputa eleição e ganha eleição na urna como nós fizemos 2002, 2006, 2010 e 2014. Pois bem, agora vocês estão ouvindo ele dizer é porque nós vamos criar problema, porque o Lula não pode ser candidato, porque o Lula não se dá as contas. É o seguinte, ó. É o seguinte, só tem um jeito deles evitarem que eu volto a ser presidente desse país. é eles me derrotarem na urna e vai ser muito difícil. E vocês sabem que quando eu perdi a eleição, eu subi a catar o resultado. Eu perdi 2 mil, eu perdi 89, perdi 94, e perdi 98. agora, quando o seu Aécio foi derrotado pela companheira Dilma, ele na verdade plantou ódio, ele semeou o vento, e ele agora está acolhendo a tempestade que ele semeou, sabe, na disputa com ela, porque eu nunca vi ninguém tão agressivo como a Dilma, como foi o Aécio. Eu nunca vi tanta agressividade. Portanto, eles precisam saber que nós vamos voltar a governar esse país. E não vai governar porque eu quero, não. Não vai governar porque a Dilma quer, não. Vai governar porque nós já provamos que quando nós governamos, o povo pobre vive melhor, os empresários ganham mais, o agricultor ganha mais, a produção cresce, o aposentado vive melhor, e até as pessoas mais humildes conseguem entrar no banco e pegar um dinheirinho emprestado porque tem crédito. Então, as pessoas vão voltar a poder comprar carro novo, sim, a comprar aquela geladeira que aparece na novela que todo mundo gosta, comprar as coisas boas porque o povo tem direito de se vestir bem, de ter casa boa, de ter emprego bom, de ganhar salário decente, de tomar café, almoçar e jantar, da molecada poder frequentar boa escola e a molecada viver feliz da vida. É pra isso que nós nascemos, é pra isso que nós lutamos, e é assim que a gente vai fazer esse país voltar a ser feliz. as pessoas a rirem, as pessoas a acreditarem, e nós já aprovamos isso, nós já aprovamos isso, e vamos voltar outra vez pra fazer. Não adianta banqueira achar ruim que eu não vou pedir voto pra banqueiro, não vou, eu vou pedir voto pra bancário, né, eu vou pedir voto pra bancária. Não adianta os grandes empresários dizer que são contra, porque também não vou pedir voto pra ele, vou pedir pros trabalhadores, vou pedir pras trabalhadoras. Na verdade, gente, na verdade, o que eles tentaram demonizar, o PT, a Dilma, e agora estão demonizando Lula, eu queria dizer pra eles, queria dizer pra eles, eu tenho viajado no Brasil, eu tenho conversado com muita gente, e eles se enganam, eles se enganam, se eles pensam, que eles podem tirar o Lula de uma campanha política, porque o Lula não é o Lula, o Lula são milhões de vocês, por esse país afora, que querem mudar esse país, e que estão cansados. Por isso, meu querido padre, nosso querido prefeito, eu quero dizer, aqui até a memória do Guimarães Rosa, se preparem, porque eu vou votar essa cidade, como presidente da república, junto com o Pimentel, junto com o Pimentel, reeleito governador do estado agora, sabe, não, eu não posso, eu não posso ser, eu não posso lançar Dilma candidata nada, porque ela não quer, e porque ela é do Rio Grande do Sul, eu não vou lançar, porque nem eu sou candidato, porque somente quando tiver convenção, é que a gente pode ser candidato, vamos esperar, o dado concreto, é que nós vamos voltar, para melhorar, a vida do povo brasileiro, e para dar esperança, outra vez ao povo, gente, um abraço, um beijo no coração, de cada homem, cada mulher, e desculpem pelo atraso nosso, desculpe, mas um abraço, gente, olê, 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 olá, lula, 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 lula,